Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? É meu povo, o Atlético está na final da Copa Sul-Americana. Então é um pouquinho difícil de acreditar que a gente conseguiu chegar nesse ponto, nesse objetivo que a gente fala desde o começo da temporada. Para quem não sabe, o dia que o canal teve mais visualizações foi no sorteio da Copa Sul-Americana. Foi no sorteio da Copa Sul-Americana, lá no comecinho, fase de grupos ainda, e muita gente perguntando, o Atlético pode chegar até onde? O Atlético vai até a final? Eu falei, calma, acho que a gente não define isso. Na fase de grupos, você vai criando uma sustentação. E o Atlético se sustentou para chegar até a final da competição, só que se sustentou no coletivo, obviamente. O coletivo, em vários momentos, foi um ponto de destaque. O Vitinho, em alguns momentos, foi um ponto de destaque. O Kelvin, em outros. O Terence, em outros. Mas eu acho que o grande cara dessa jornada, a grande jornada, a grande história do Atlético na temporada, acaba sendo o Nicão. E o Nicão, ele tem um detalhe muito especial para a gente fazer esse vídeo sobre ele. quase como um apelo, né? O Tá Ligado de hoje é para falar sobre esse The Last Dance do Nicão. Para quem não sabe, The Last Dance é a série que mostra os momentos finais do Michael Jordan com a camisa do Chicago Bulls. Se eu não me engano, é isso. Eu não sou um especialista em basquete. E, ao que tudo indica, vai ser os últimos minutos do Nicão com a camisa do Atlético. Referência. Referência técnica. Na disputa da Sul-Americana, se a gente for pegar todos os jogos de mata-mata. Gol e assistência contra o Penharol em casa. Joga muito bem contra o Penharol fora. Segura a bola, o jogador que mais toca na bola. Contra a LDU, joga muito também. Acho que é o cara responsável, inclusive, pela virada. Participando do gol do Christian. Participando do gol do Bissoli. No começo da jogada, uma característica muito significativa do Nicão, né? Ele é o cara da pré-assistência. Ele é o cara que auxilia o cara que vai dar assistência. E foi assim que ele achou o Marcinho para acusar para o Terence, para o Bissoli fazer. Que foi ali o momento que o Atlético consegue ter mais um banho de energia ali. Consegue buscar a classificação. Consegue buscar mais dois gols que eram necessários naquele momento. E parecia que o time não teria mais forças. Contra o América de Cali, durante todo o confronto dos cinco gols que o Atlético faz, participa de quatro. Além de uma primeira fase também muito boa. Então, o Nicão é realmente o cara que se sobressai. É o cara que se destaca. E falar de Nicão, cara, eu acho que tem dois pontos, sabe? Falar de presente. Falar da referência técnica que ele é. E falar também de história. Falar quanto o Nicão representa. Falando de presente, acho que é o grande jogador desse time. Acho que o Terence, em alguns momentos, acaba se sobressaindo. Mas muito pelo papel que o Nicão faz de ser um facilitador. Mas muito pelo papel que o Nicão faz de entender seus momentos de coadjuvância. O Terence talvez não entendesse. O Terence talvez não consiga ser esse cara. Mas o Nicão consegue. Tanto que quem joga do lado do Nicão se sobressai. Seja o Terence, seja o Pedro Rocha, seja o Marcinho, seja o Kelvin. Eu acho que poucos jogadores tem essa característica de potencializar tantas pessoas que tem ao lado dele, sabe? Talvez o Benzema seja um cara que, por ter jogado muito tempo ao lado do Cristiano Ronaldo, pegou esse perfil. E o Nicão demorou a virar esse protagonista. É um protagonismo que a gente tem que entender melhor. Não é um protagonismo característico, não é o cara que vai se sobressair claramente. Mas é um protagonismo que a gente entende que quanto mais a bola passa pelo Nicão, melhor fica o jogo do Atlético. Então é um protagonismo natural. Eu acho que isso começou muito na temporada passada. Onde a gente olhou um time limitado. Mas um time que tinha capacidade de ter alguns funcionamentos. E o Nicão foi a engrenagem central de todo esse cenário, sabe? Então no final das contas, muito valor ao Nicão. Muito valor que ele representa para o time de hoje. Eu acho que vai ser um cara muito importante nessa reta final. Acho que a bola continua tendo que passar muito para o Nicão pelo jogo do Atlético fluir. Então no final das contas vai ser fundamental para buscar esse título. Para buscar uma reta final de temporada capaz. O Flamengo é um time muito forte na Copa do Brasil. O Flamengo é um time muito forte na Copa do Brasil. Eu confesso que eu estou até tentando não entender que o Atlético tem capacidade de disputar. Mas tem. Da mesma maneira que no Campeonato Brasileiro. E o Nicão é uma peça central. Assim como foi na temporada passada. Volta a ser nessa temporada. Num time melhor. O que acaba potencializando o jogo dele. Mas para o Atlético conseguir os objetivos. Não sei se dá para chamar o Nicão de extremo. Não sei se dá para chamar o Nicão de ponta. Não sei se dá para chamar o Nicão de meia. Não sei se dá para chamar o Nicão de entre linha. O que eu posso definir o Nicão? Talvez não por uma posição nem por uma função. Mas eu acho que eu defino o Nicão como necessário nesse contexto hoje do Atlético. Necessário para ver um Atlético criando. Necessário para ver um Atlético com moral. Aí que a gente entra numa outra discussão. Numa discussão mais voltada para a parte histórica. Cara. Hoje a gente está debatendo se o Nicão pode ser a peça mais relevante e mais vitoriosa da história do Atlético. Óbvio. Existem personagens como o Cicupira. Existem personagens como o Jackson. Existem personagens como o Nilson Borges. Que estiveram na origem do clube. Que eles nunca vão ser esquecidos. Mas a gente está falando de 95 para cá. Óbvio. Os mais saudosistas vão lembrar de Alex. Vão lembrar de Kleber. Os mais novos podem falar de Bruno. Podem falar de Renan. Eu vou mesmo citar Santos e Thiago. Que são jogadores que estão nessa trajetória junto com o Nicão. Jogadores que foram desenvolvidos junto com o Nicão. Mas acho que hoje a discussão sobre o Nicão ser o mais vencedor e o maior da história do Atlético é válida. Você pode concordar ou você pode discordar. Mas no final das contas faz sentido. No final das contas tem um fundamento. Então o Atlético ganha muito tendo o Nicão no campo. O Atlético ganha muito tendo o Nicão na sua história. Mas no final das contas o Nicão daqui a pouco vai embora. A tendência é essa. Então acho que ele deixa muito entender isso na coletiva. E o que eu observo? Que o Nicão deixa um legado. E é muito foda a gente falar do legado do Nicão. Qual o legado do Nicão? Quando ele senta na coletiva ele não lembra dos grandes momentos. Ele não fala do gol e da assistência na semifinal da Sul-Americana desse ano. Ele não lembra do gol no Maracanã na semifinal de 2018. Nem o gol da remontada. Inclusive o gol que virou tatuagem no meu peito. Ele lembra sabe do que? Ele lembra dos momentos que ele foi vaiado. Ele lembra dos momentos que ele foi criticado. Ele lembra dos momentos que ele foi duvidado. Então acho que esse tem dois lados. O primeiro. O futebol ele não é um jogo de conclusões rápidas. Se você quer um jogo de conclusões rápidas. O senhor vai jogar o mundo. Não é olhando um jogador de futebol que você vai entender se ele é bom ou se ele é ruim. Isso é arrogância de um povo que acha que por cinco títulos de Copa do Mundo. Consegue ter total domínio do esporte. Não. Para você avaliar um jogador. Você precisa ter uma vivência. Você precisa conviver com esse jogador. Para entender pontos fracos e pontos fortes. Todo mundo no final das contas tem pontos fracos e pontos fortes. Assim como o Nicão. E o Nicão vai passar. Será que vai ser o Daniel Cruz que vai substituir ele? Vai ter pontos fracos e pontos fortes. Será que vai ser o Jajá que vai substituir ele? Vai ter pontos fracos e pontos fortes. E principalmente. Principalmente algo que ele mostra muita gratidão. E eu acho muito justo da parte dele. Como o Atlético conseguiu desenvolver esse jogador. No Atlético. Eu vou repetir essas frases milhões de vezes. Ninguém faz futebol melhor no Brasil que no Atlético. Porque no Atlético. Se enxerga o ser humano. Eu vou bater nessa tecla também milhões de vezes. Um Atlético é um clube suficientemente humano. Suficientemente capaz de olhar e pensar. Esse jogador é assim nessa temporada. Daqui a três temporadas ele vai ser muito melhor. E eu vou poder usufruir. E ter tudo o que eu espero dele. Tecnicamente. Taticamente. Emocionalmente. E o Nicão foi um cara que emocionalmente mesmo. Evoluiu muito. É um cara que amadureceu demais. Mas tecnicamente nem se fala. O jogador que chegou com alguma expectativa. Depois de uma boa temporada ali no Ceará. Enfim. Virou um craque. Virou um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Mas isso não aconteceu no estalar de dedos. Isso aconteceu em temporadas inconstantes. Em momentos que ele recebeu muita crítica. E é importante o Nicão deixar claro que ele não esquece as críticas. Porque a crítica. Pela crítica. Ela é dura. Mas ela motiva também. Ela faz o indivíduo querer calar a boca de muita gente. E o Nicão é um personagem que calou a boca de gente demais. O Nicão hoje é colocado entre os maiores da história de um dos grandes do futebol brasileiro. De um dos maiores do futebol brasileiro. Que ele ajudou a botar lá. É um negócio muito curioso. Que eu acho que quem fala isso é até o Juca Kifuri. Não que eu goste muito do trabalho do Juca Kifuri. Mas ele fala. Existem alguns times que estão vivendo a história. Estão vivendo um dos melhores momentos da história. Eu não sou um atlético no futebol brasileiro. Palmeiras, Flamengo. E a maioria dos torcedores. Eles não conseguem se entender. Que eles estão vivendo a história. E eu acho que o Nicão é história. Assim como o Santos é história. Assim como o Thiago Heleno é história. Pensa. Você mais jovem. Você vai falar do Nicão por muito tempo. Vai contar para os seus filhos. Vai contar para os seus netos. Porque o Nicão ele representa muito. O Nicão representa talento. O Nicão representa paciência. O Nicão representa capacidade do clube de desenvolver. O Nicão representa Barranquilha. O Nicão representa Maracanã. O Nicão representa remontada. O Nicão representa referência. O Nicão representa o protagonismo. O Nicão representa muito. Mas ele não começou a representar isso tudo de um dia para o outro. ele começou a representar isso tudo quando ele olhou em volta, viu um dos clubes mais modernos do país e acreditou nesse clube, então é uma relação que todo mundo sai ganhando o Atlético ganhou um grande jogador por várias temporadas e o Nicão ganhou uma casa que ele sempre vai ser bem vindo isso aí eu não tenho dúvida, mas eu espero que ele resolva ficar mais um pouco então, convoco a hashtag pra todas as redes sociais aí fica Nicão, vai que consegue mexer com o coraçãozinho do ano tamo junto a noite, viu